Salve rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Cês tão bem? Eu acho que cês tão bem, eu tô bem também. Tô bem feliz, tô bem tranquilo, porque é engraçado, né? Passam as temporadas, os desafios vão aumentando, é calendário desumano, é sequência de jogos com descanso a cada um dia, é sequência de clássicos, e o Palmeiras segue dominando as adversidades no peito, colocando a bola no chão e seguindo em frente. Ontem o Palmeiras superou uma marca histórica, desde 1933 que o Palmeiras não enfrentava os seus três rivais e empilhava vitórias em cima dos três. E o melhor, vitórias convincentes, vitórias merecidas. Contra o São Paulo eu achei um primeiro tempo muito igual, o segundo foi difícil, é verdade. O São Paulo foi melhor no segundo tempo, o Palmeiras se limitou mais a defender, não é um jogo que agrada, mas é um risco calculado que o Abel tem. Então, foi sim o jogo mais difícil, foi o jogo mais tenso, mas vencemos lá no Morumbi, o que é difícil, a gente sabe, historicamente. Contra o Santos, foi uma teta, a gente podia ter feito mais, foram 20 finalizações, mais de 20 finalizações e não conseguimos fazer o segundo gol, pela ineficiência do nosso ataque. E contra o Corinthians, hoje o primeiro tempo foi um amasso, né? Se você olhar os melhores momentos de novo, aquelas jogadas próximas ao pênalti que o Danilo sofre, cara, o Corinthians tentando sair de lá de trás e o Palmeiras não deixando, o Corinthians tentando e o Palmeiras não deixando, roubando bola, interceptando, atacando sem parar, foi um amasso do Palmeiras. E poderia ter garantido a vitória com mais tranquilidade, se o Rony faz aquele gol dentro da pequena área, se o Rony de repente toca para o Veiga no segundo tempo. Então o Palmeiras, ele acabou perdendo gols que quase fizeram falta, porque no único vacilo que nós tivemos, o Corinthians empatou, a gente teve força, fomos buscar o segundo e foi até mais gostoso, porque o Danilo que fez o segundo gol, ele mereceu demais, mas também poderia ter sido um jogo mais tranquilo, né? Agora, esses resultados que a gente teve nos clássicos, eles, é claro que por si só eles não valem muita coisa, porque é fase de grupo de campeonato paulista. Mas cara, não é de hoje que o Palmeiras vem superando rivais, não é de hoje que o Palmeiras vem conquistando muito. E isso me faz pensar numa outra coisa. Existe um pensamento engraçado, eu acho que, pra tudo, mas é pra música, pra filmes, mas principalmente pra futebol, que a gente nunca tem a impressão de estar vivenciando a história. Parece que a história só acontece do tempo que a gente vive pra trás, né? Então, a gente parece que nunca consegue ter a noção de que, porra, a gente tá vendo algo histórico. Sejam pelos times maravilhosos que tinham no passado, os craques que desfilavam pelos campos nacionais e tal, até pelo menos aqueles esquadrões que a gente tinha na década de 90, né? Então, a gente olhava pra aquele tipo de jogo, era mais plástico, era mais prazeroso, os jogadores eram melhores. Mas, é um tempo passado, né? O futebol mudou muito. Mesmo se você hoje assistia a um grande jogo de nível europeu, né? Do melhor futebol do mundo, vamos pegar a Liga Inglesa, você assiste um clássico inglês, ou você pega uma final aí de Champions League, vamos pegar a final Chelsea e Manchester City, não é um jogo plástico. Porque o futebol mudou e aquilo não volta nunca mais. É um jogo tático, é um jogo brigado, é um jogo de equipes que tem jogadores de técnica apurada, mas aquele futebol mágico, aquele futebol bonito, não tem mais. Então, levando isso em consideração, entendendo o tanto que o futebol mudou, e hoje ele é muito mais físico e tático do que qualquer outra coisa, cara, por mais que o Palmeiras tenha tido as suas academias, aqueles times maravilhosos da Parmalat, eu acho que na história nunca houve um Palmeiras tão vitorioso e tão quebrador de recordes quanto esse. Eu sei que vai doer e muita gente não vai concordar comigo, mas eu acho que quando a gente analisa os fatos, não sobra muita margem para rebater. Eu acho que esse é o Palmeiras mais vitorioso da história. Não só o número de títulos, mas a importância. Eu sei que cada época tem a sua importância. Em algum momento, ganhar o Campeonato Paulista era até mais legal que o brasileiro. Em outros momentos, a Libertadores não era mais valorizada. Mas, cara, se você pensar em tudo que esse Palmeiras fez desde que o Abel chegou, cara, é um meteoro. Esse Palmeiras é um meteoro. E é um time que tem deficiências. É um time que tem carências ainda dentro do seu elenco. Então imagina se, por exemplo, a gente tivesse um Pedro no nosso ataque. Como não seria diferente? Como as coisas não seriam mais fáceis para a gente? Só que, cara, mesmo assim, eu acho que nunca houve um momento tão positivo e tão animador a nível de vitórias, a nível de duelo contra rivais, a nível de qualquer coisa, qualquer margem que você quiser levantar em cima desse Palmeiras, ele vai te apresentar números surpreendentes. E, além disso, são títulos aí de duas Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, em cima de rivais ou eliminando rivais. E, muitas vezes, times que eram mais fortes até do que a gente. E na entrega, na raça, na luta, na eficiência, na estratégia, a gente despachou. Então, cara, eu sou um cara saudosista. Eu sou um cara que olha para trás e fala, porra, mas nunca mais vai ter um Totti, nunca mais vai ter um Zidane, nunca mais vai ter um Ronaldo. E eu penso que esses jogadores do passado eram muito mais gostosos de acompanhar, eram muito mais... era muito mais bonito de ver jogar. E hoje, por exemplo, eu não consigo dizer que, sei lá, cara, o Lewandowski é mais atacante que o Bergkamp, por exemplo. Porque o Bergkamp fazia jogadas fantásticas, eu adorava ver os lances do Bergkamp. Mas pode ser que o Lewandowski esteja, tem números melhores, é um cara mais goleador. Mas é aquela coisa, a gente não consegue olhar para o passado e reconhecer. A mesma coisa, eu acho que muitos não vão concordar com essa minha opinião, de dizer que esse é o Palmeiras mais, sei lá, cara, mais vitorioso da história em termos de conquista e grandeza de conquistas. E eu acho que é, cara, eu acho que é. Talvez lá na frente, depois que essa Era Bel acabar, e eu espero que não acabe, os palmeirenses que virão depois da gente, talvez eles vão olhar para trás e falar, porra, mas eu queria ter vivido aquela época. Porra, como aquele Palmeiras era forte, aquele Palmeiras batia em tudo quanto era rival, aquele Palmeiras ganhou a Libertadores em cima do Santos, ganhou a Libertadores em cima do Flamengo. Não sei, cara, não sei. Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso, mas eu acho que hoje a gente talvez não tenha noção da história que a gente está vivendo. Mas a gente está vivendo algo grandioso. Aproveita, aproveita. É isso, quero saber a sua opinião, deixa nos comentários.